Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo. Hoje é quinta-feira, 16 de março. É muito bom receber você. Vamos começar juntos a edição de hoje? Quase 13 milhões de reais em medicamentos de alto custo queimados. É isso mesmo que você ouviu e eu vou te explicar o porquê. Ibanez Rocha está oficialmente de volta ao cargo de governador e falou pela primeira vez depois dos atos violentos no 8 de janeiro. Você passa pela estação do metrô de Arriqueiras? Ficou caótica hoje à tarde. Começou a travalhar o festival de robótica do SEV. E vamos poder montar o nosso próprio robô inspirados pelos trabalhos de estudantes de todo o país que são uma nega rixa. Alguns robôs são feitos com pedacinhos de Lego. Olha para esses equipamentos, eu penso, poxa, isso tudo era um monte de peça de Lego juntada na uma lenta. Vem comigo, eu sou Viviane Costa, vai ser um prazer ter a sua companhia. Chego com todas essas informações e muito mais logo depois do intervalo. É coladinho, espera, eu já volto. Estamos de volta. Olha só, ontem a Justiça suspendeu o aumento de 12% das tarifas de ônibus que saem de Planaltina de Goiás aqui para o DF. Mas hoje, quem pegou ônibus viu outra situação. Os preços das passagens estavam os mesmos, R$ 8,96. A Agência Nacional de Trânsito nos informou que adotou as medidas cabíveis para o cumprimento dessa decisão judicial e que comunicou oficialmente à Amazônia Interturismo, que é a empresa responsável pelos ônibus. A agência disse que equipes de fiscalização foram enviadas para pontos estratégicos. Nós procuramos a empresa responsável, mas não tivemos resposta ainda. Vamos ver como vai ser o dia do passageiro amanhã. Vamos acompanhar também para te contar, viu? Tanta gente precisando de remédios que custam caro, né? Que muitas vezes estão em falta. E olha só o que aconteceu. Pelo menos R$ 13,5 milhões foram incinerados em medicamentos de alto custo na gestão Bolsonaro. A maior parte dos remédios poderia ter sido usada para tratamento de doenças raras. Andréa Nelly traz informações para a gente. O desperdício no Ministério da Saúde foi revelado pelo jornal Folha de São Paulo com base na Lei de Acesso à Informação. Foram queimadas, por exemplo, duas doses de espinrasa, remédio usado para atrofia muscular espinhal. Cada dose custa R$ 160 mil. Também foram incineradas quase mil doses de translarna para tratamento da distrofia muscular. O lote descartado é avaliado em R$ 2,7 milhões. A relação de medicamentos desperdiçados é grande e muitas das fórmulas não constam na lista de distribuição gratuita pelo SUS. Alguns dos remédios deveriam ser fornecidos para cumprir despiciais. As causas para os descartes milionários não foram esclarecidas. Uma das possibilidades é que o Ministério da Saúde tenha deixado os itens passarem do prazo de validade. O Instituto Vidas Raras, que promove os direitos de saúde das pessoas com doenças que afetam uma pequena porcentagem da população, diz que o desperdício é recorrente. Para a gente não é uma novidade. A gente já viu isso acontecer em outros momentos. E sempre foi uma preocupação nossa garantir que esses medicamentos que são recebidos ou do Estado via solicitação administrativa ou via ação judicial, que ele fosse bem utilizado e que ele não fosse desperdiçado de maneira alguma. Olha, no fim do dia, a estação do metrô em Arniqueiras ficou uma confusão só. Vamos até lá ao vivo conversar com o Bruno Silveira, até para ver como é que está a situação de momento, né? Boa noite para você, Bruno. O que foi que aconteceu dessa vez? Oi, Vivi. Boa noite para você e para quem nos acompanha. Olha, um trem quebrou aqui na estação de Arniqueiras por volta das 5 horas da tarde. E aí, foi um caos. Passageiros gravaram imagens. Dá para ver, então, um movimento muito grande de passageiros ali na plataforma esperando. Então, isso causou um certo transtorno, porque esse trem que quebrou, ele precisou ser rebocado e atrapalhou um pouco a operação do metrô. Eles informaram que eles conseguiram, depois que rebocaram esse trem, conseguiram então retomar ali a operação. Estão tentando normalizar. Eu vou pedir para o nosso repórter cinematográfico, o Helder Peixoto, mostrar como é que está a movimentação aqui na estação. A gente está vendo agora, acabou de parar um trem lá embaixo, os passageiros saindo, muita gente entrando. Então, por enquanto, esse fluxo de hora do rush continua uma movimentação bem forte no metrô. Agora a gente vai conversar com uma passageira que está aqui, que é a Raíssa, que ela anda de metrô sempre. Raíssa, você já percebeu várias falhas no metrô, alguns problemas? Você que anda bem de metrô, o que você já percebeu de problema aqui? Dependendo do horário, o metrô trava de tanta pessoa, porque é muita pessoa ao mesmo tempo nos horários de pico. Então, às vezes ele trava, às vezes não trava, às vezes para no meio do caminho. Mas, no geral, é isso mesmo. Pois é, Raíssa, obrigado. Pois é, Vivi, lembrando que esse não foi o primeiro caso, esse mês de problemas no metrô. No último dia 6, um trem lá na estação da 108 também deu problema, trouxe transtornos para os passageiros. Eu volto com você. Obrigada, viu, Bruno. E olha, um sargento do Corpo de Bombeiros é suspeito de atrair e dar golpes em pelo menos 18 mulheres, num esquema conhecido como pirâmide amorosa. Ele chegou a construir uma casa com o dinheiro dessas vítimas. E a Polícia Civil e a Corregidoria da Corporação investigam esse caso. Ele tem 38 anos e é terceiro sargento do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. Ele é acusado de ter praticado estelionato contra pelo menos 18 mulheres. É uma espécie de pirâmide amorosa. Além de pegar dinheiro com as vítimas para presentear outras mulheres, Rafael também fez com que elas pegassem créditos em bancos e até mesmo financiamentos para a construção da casa dele no Jardim Botânico. O sargento do Corpo de Bombeiros também é acusado de ameaça e coação. Isso porque, quando as vítimas descobriam que ele se relacionava com várias mulheres, ele afirmava que portava armas de fogo e colecionava facas. Em alguns casos, chegou a dizer que mataria a vítima e enterraria o corpo dela no quintal de casa. A Delegacia Especial de Atendimento à Mulher investiga o caso. Ibanez Rocha é novamente o governador do Distrito Federal. Ele votou ao cargo 23 dias antes de vencer o prazo de afastamento estipulado pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal. Hoje, no Palácio do Buriti, ele falou com a imprensa sobre os acontecimentos do dia 8 de janeiro. Redenção. Foi com esse sentimento que Ibanez Rocha voltou ao Palácio do Buriti, sede do governo do DF. Depois de 65 dias, o governador reeleito no primeiro turno das eleições de 2022 foi afastado do cargo no dia 9 de janeiro por decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal por suspeita de envolvimento nos atos extremistas do dia 8 de janeiro. Eu tomei um grande susto, mas eu entendi a reação do ministro Alexandre de Moraes. Aquilo era o que era necessário ser feito pela defesa da democracia. Então eu não carrego mágoa nenhuma. Moraes suspendeu o afastamento do governador na tarde desta quarta-feira, mas foi um evento nesta quinta-feira aqui no Palácio do Buriti, que marcou a volta de Ibanez Rocha à chefia do GDF. Ao lado da vice, Celina Leão, e do novo secretário de Segurança Pública, Sandro Avelar, Ibanez defendeu a indicação de Anderson Torres à secretaria. Mas deu a entender que não confia mais no ex-secretário. Eu quero dizer o seguinte, o Anderson foi meu secretário de Segurança de 2019, uma pessoa que goza da minha confiança, gozava da minha confiança. Agora, o que aconteceu no 8 de janeiro é uma coisa imprevisível. Até o dia 6 de janeiro, quem acompanhou aqueles atos, a gente não tinha nenhuma perspectiva de que iria acontecer aquilo no 8 de janeiro. Apesar da suspensão do afastamento, Ibanez segue como investigado, tanto no STF quanto na Câmara Legislativa, por suposta omissão que resultou nos atos extremistas do dia 8. Mas, segundo ele, tudo não passou de um apagão. Houve um apagão da Polícia Militar do Distrito Federal, não digo de todos, mas houve esse apagão. Houve apagão no Palácio do Planalto, que o exército não estava lá presente, e nós sabemos que tem um batalhão só para defender o Palácio do Planalto. E houve apagão em várias áreas da segurança do Distrito Federal. Então, eu acho que a CPI tem um grande papel a realizar, até para passar tudo isso a limpo. A CPI dos Atos Antidemocráticos, mencionada aí por Ibanez, está na fase dos depoimentos na Câmara Legislativa. Quem foi ouvido pelos distritais hoje foi o ex-comandante de operações da PM. Paula Cuenca acompanhou e traz as informações agora para a gente. O depoimento do ex-comandante de operações da Polícia Militar do Distrito Federal, Coronel Jorge Eduardo Naime, que está preso desde o início de fevereiro, durou cerca de quatro horas. Ele relatou aos deputados distritais que não participou da elaboração do plano de ações integradas para a segurança do dia 8 de janeiro, já que estava de licença logo após a posse presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva. Ele admitiu que houve falha na atuação da Polícia Militar no dia 8 de janeiro, mas disse não saber especificar qual teria sido essa falha. De toda forma, afirmou ver com estranheza o fato de que alunos do curso de formação da Polícia Militar estavam responsáveis por fazer todo esse trabalho de segurança. Além disso, agora os deputados distritais devem, inclusive, estudar a convocação do ex-comandante militar do Planalto, o general Gustavo Henrique Dutra, para que ele possa explicar por que as ações da Polícia Militar para desfazer o acampamento em frente ao quartel-general do Exército foram impedidas por conta do próprio Exército Brasileiro. O coronel Jorge Eduardo Naime reiterou no depoimento desta quinta-feira de que as ações foram impedidas pelo Exército Brasileiro. Além disso, com o retorno de Banês Rocha ao cargo de governador do Distrito Federal, cabe destacar que a defesa do ex-secretário de Segurança Pública Anderson Torres diz ter visto esse movimento, inclusive com satisfação, porque agora a defesa vai fazer um novo pedido ao Supremo Tribunal Federal para que Anderson Torres possa ter a concessão da liberdade provisória ou então até mesmo a revogação da prisão preventiva. E a polícia de Cocalzinho de Goiás quer saber quem, numa madrugada, invadiu o cemitério e violou o túmulo de Lázaro Barbosa, o serial killer que matou uma família inteira aqui no DF e foi morto pela polícia depois de 20 dias de perseguição. O Fábio trabalha como coveiro no cemitério de Cocalzinho há 16 anos e se surpreendeu quando recebeu a informação de que um túmulo tinha sido violado. A informação chegou até a mim via internet, porque hoje tudo é muito rápido, né? E automaticamente acionei o outro colega de trabalho que era o plantão e viemos constatar se era verídico. Chegamos aqui, estava sim violado a sepultura, estou aqui desde 2007, então esse para nós é um fato inusitado e isolado, né? Dentro do caixão está o serial killer Lázaro Barbosa de Souza, que ficou conhecido em todo o país depois de matar uma família, invadir residências, fazer moradores reféns e se esconder da polícia no meio do mato durante 20 dias. Depois da violação do túmulo, a polícia civil fez perícia no local e confirmou que nenhuma parte do corpo do criminoso havia sido roubada, apesar dos boatos que circularam nas redes sociais dizendo que a cabeça tinha sido levada. O caso está sendo investigado. A esposa do serial killer prestou o depoimento e negou qualquer envolvimento com o crime. O coveiro também foi intimado. Logo depois da perícia, a Secretaria de Obras cobriu a cova de Lázaro Barbosa. A gente vê que a luva utilizada na perícia ainda está por aqui. Agora, a promessa do secretário é de que toda essa cova vai ser reconstruída e reforçada para que isso não aconteça novamente, né? Ninguém consiga violar o túmulo do criminoso mais procurado do ano de 2021. E olha só essa situação. O dono de uma fábrica de gelo no Guará, aliás no Gama, foi preso por furtar a energia pela segunda vez. A energia furtada, para vocês terem uma ideia, equivale ao consumo de mais de 3 mil evidências por um mês. E em 2022, a empresa já tinha cometido o mesmo crime. A investigação feita pela Neo Energia e pela Polícia Civil verificou que a fábrica adulterava os medidores. O furto de energia, gente, é crime com pena de até 8 anos de prisão. A gente choveu em vários pontos do DF. Em algumas pistas, o trânsito ficou intenso. Vamos dar uma olhada no que as câmeras do DR registraram no fim do dia. A chuva deixou a EPTG, olha só, alagada ali na altura, no quilômetro 2, próximo ao viaduto do CIA. E o trânsito ficou ainda mais complicado, porque o carro ficou parado ali na pista, tá vendo, né? Lá do lado direito. Depois que o pneu furou e o resultado foi muita lentidão. Nesse mesmo horário, por volta das 5 da tarde, olha aí o movimento no Eixão Sul, trânsito pesado e um pouco de retenção ali. A gente vai dar uma olhadinha, então, agora, ao vivo nas câmeras do DR. A gente vai direto para a EPTG e a gente vê que o movimento também é muito intenso por lá. A pista molhada, a gente, esses dias de chuva, muita atenção, atenção redobrada no trânsito. Vamos para o intervalo bem rapidinho? Eu já volto. Tchau, tchau, tchau. Olha só que oportunidade boa para estudantes se especializarem fora do Brasil. Amanhã, o Salão do Estudante aqui vai apresentar mais de 60 instituições de ensino de diferentes países. É uma oportunidade para estudantes que buscam no exterior, especialmente cursos de graduação e pós-graduação, além de opções de intercâmbio e aprendizado de idiomas. O evento vai acontecer das 3 da tarde até as 6 e meia da noite, no Centro de Convenções Brasil 21, amanhã, no Setor Hoteleiro Sul. A entrada é de graça. E agora é para valer, hein? Pela primeira vez, Brasília recebe a maior competição de robótica educacional do país. Durante quatro dias, o festival promovido pelo SESI reúne mais de 2 mil estudantes de todos os cantos do Brasil e daqui do DF também, claro. E o melhor, a gente pode participar. Um mundo de estudantes apaixonados por tecnologia. E muitos não estão aqui pela primeira vez, não. Pedro Paula é aluno do segundo ano do Ensino Médio no SESI de Taguatinga e participa do festival desde o sétimo ano do Ensino Fundamental. Toda vez que eu olho para esses equipamentos, eu penso, poxa, isso tudo era um monte de peças de Lego juntadas na maleta. Então o trabalho que a gente faz, ele é muito bonito e a gente gosta muito de comemorar ele. A competição de robótica tem quatro modalidades que variam de acordo com o desafio, o peso do robô e a idade dos competidores. Há desde robôs de porte pequeno, feitos a partir de peças de Lego, há robôs de porte industrial que chegam a pesar 56 quilos e atingir 2 metros de altura. Os competidores com idades entre 9 e 19 anos passaram meses se dedicando à programação e à construção de robôs, além do desenvolvimento de projetos sociais e de inovação para desembarcar em Brasília e competir com as criações. Mas a competição vai muito além de derrotar o adversário. A robótica é um evento de educação, um evento educacional. Aqui a gente trabalha basicamente fazendo com que os nossos competidores possam ser bons profissionais, possam ser bons cidadãos. Então tem todo um trabalho, uma vertente, que é de construção de robôs, em que eles operam e batalham, isso é importante aprender a competir, mas tem todo um trabalho de construção do ser humano. Além do torneio de robótica, o evento terá uma programação paralela, que inclui oficinas gratuitas e seminário internacional nos quatro dias de evento. As habilidades podem e devem participar, são os principais investidores, são os principais apoiadores desses alunos. Para competir, os competidores precisam ter até 18 anos, precisam estar no ensino médico, ok. Mas o suporte educacional que vem dos pais é importante, da família. O festival de robótica vai até sábado na Arena BRB Mané Garrincha. A entrada é gratuita. Então, você pode participar. A gente fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Eu espero... O Reais da Telecena! 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 Obrigado.